Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo este vídeo. Eu sou a Nagila Lu, seja muito bem-vindo para mais um vídeo para a gente falar de Santos Futebol Clube e hoje com humor nas alturas. Santos venceu na Libertadores, se mantém vivo com chance bem real de uma classificação para o mata-mata. E hoje vamos falar o que a imprensa argentina repercutiu depois dessa vitória de 1x0 em cima do Boca. Boca que já é nosso freguês, convenhamos aqui, está em crise, chama o Boca. Então vamos repercutir o que a imprensa argentina disse, mas antes eu tenho uma dica muito bacana para você baixar o aplicativo da OneFootball. O link é aqui na descrição, se você gosta de receber notícias sempre em primeira mão, com agilidade, sobre o Santos Futebol Clube e também o que está acontecendo lá na Europa com os times europeus, tem que baixar o aplicativo da OneFootball. Seleciona os times, até mesmo os jogadores que você quer receber as notícias e você sempre será notificado. E tem o tempo real, então se você não estiver na sua casa para assistir o jogo do Santos, você consegue acompanhar pelo tempo real e eles também possuem a transmissão ao vivo e totalmente gratuita da Bundesliga e da Liga 1. Então baixe o aplicativo da OneFootball, eles que são o nosso parceiraço aqui no canal. E vamos então falar sobre o que a imprensa argentina disse, mas antes eu quero trazer aqui para vocês uma fala do João Paulo na coletiva, depois da vitória de 1x0 em cima do Boca, onde ele fala sobre o trabalho do Fernando Diniz já estar dando resultados, literalmente. Ele fala sobre o gol do Santos, abre aspas para o João Paulo. Hoje chegamos muito confiantes, o Diniz em um treinamento já nos passou muito o que ele quer fazer com nós. Tanto que a jogada do gol foi uma jogada que trabalhamos ontem. Chegamos confiantes, tínhamos certeza que faríamos um grande jogo. Foi o que disse o nosso goleiro João Paulo, que estava muito seguro ontem também, foi muito bem ontem. Ele falou sobre esse trabalho do Fernando Diniz que teve um treinamento e já deu resultado. Até tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala que o Fernando Diniz gosta muito de treinar. Ele treina jogadas de formas repetitivas para que o jogador entenda o que ele precisa fazer em campo e acabar dando resultado. Tem até uma jogada muito famosa no São Paulo que ele treina lateral e sai um gol de São Paulo através de um lateral, que é uma coisa que geralmente a gente não dá muita importância. Então, o trabalho do Fernando Diniz, pelo menos, ele está com 100% de aproveitamento. Um treino e uma vitória por conta de uma jogada que ele treinou durante o treinamento. E agora temos uma semana livre para que a gente possa se preparar para o próximo jogo do Santos lá na altitude. Então, jogo complicadinho que a gente precisa se preparar muito bem. Mas agora vamos falar o que o jornal Oler, que é o principal jornal esportivo da Argentina, disse sobre essa vitória do Santos. Eles que gostam de pegar um pouquinho no pé dos brasileiros, mas eles tiveram que se render ao que foi o Santos ontem. E eles falam o seguinte, Boca na Libertadores, Santos e seus demônios. O Santos virou o pesadelo do Boca. Outra vez bateu forte e não tanto pelo efeito do 1x0. Diferente da semipassada, o time de russo pode se levantar na Libertadores. Boca entrou em colapso gradualmente no Brasil. E foi isso que chamou a atenção. Porque o início foi muito encorajador. A equipe havia se firmado bem na Vila Belmiro. Com outra atitude, com outro espírito. Sem aquele andar passivo que teve contra o Barcelona de Guayaquil. Ou até mesmo que teve na última semifinal, quando enfrentou com o Santos. Isso surpreendeu até o Santos, que na primeira meia hora se sentiu dominado. E até aceitou aquela condição. Isso aí é a opinião do jornal Olet. Continuando. Mas depois daquela meia hora, o Santos equilibrou o jogo. Começou a custar o Boca o trânsito pelo meio. O MVA, que eles falam que é o Varela, Medina e Almedra, que eles chamam assim. Não era tão preciso, firme ou dominante. E assim, o Santos começou a crescer. Não o suficiente para merecer a vitória. Mas o suficiente para gerar aquele bom jogo coletivo. Que Felipe e Jonathan definiam como se fosse o mais talentoso goleador do Santos. E não apenas um lateral esquerdo. Então eles meio que resumiram que na opinião deles, principalmente na primeira meia hora do jogo. O Boca foi melhor. E quando o Santos teve uma melhora, que não seria suficiente, digamos assim. Para que o Santos vencesse. O Felipe e Jonathan, com a habilidade, conseguiu marcar o primeiro gol. E o Felipe e Jonathan, volto a falar do Felipe e Jonathan, por quê? Tem outra matéria no site do Olet, exaltando exclusivamente o Felipe e Jonathan. Eles fizeram uma matéria para falar do Felipe e Jonathan. Exatamente. Felipe, ó. Título. Felipe e Jonathan, pé a pé e um golaço e mais um passe de ombro. Inclusive essa jogada de passe de ombro, eu, sinceramente, não vi os Santistas repercutirem tanto. A gente viu mais os Santistas exaltando aquela jogada do Giamotta, dividida que ele teve com o jogador do Boca. Mas o Olet exaltou isso, fez até uma matéria exclusiva só para isso, para elogiar o Felipe e Jonathan. O 3 do Santos foi o carrasco do Boca em solo brasileiro. Uma grande jogada individual no 1x0 e um segundo tempo de luxo. Felipe e Jonathan foi o grande nome do Santos na vitória contra o Boca na Vila Belmiro. O lateral do Peixe foi o ator do único gol, golaço, do jogo e como se não bastasse, teve uma atuação que chamou a atenção dos próprios torcedores e dos adversários. Determinado, deu um pé a pé incrível da esquerda para a direita com a bola para derrubar o jovem Varela e continuou. Medina também estava praticamente parado antes do surgimento do brasileiro, que então chutou para o lado mais distante de Rossi pela esquerda. Uma grande jogada para 1x0 do time da casa. Já no segundo tempo, ele se destacou por mais uma grande jogada. Não foi um gol neste caso, mas uma ação que mereceu aplausos. O que fez Felipe e Jonathan? Após troca de ataque da direita para a esquerda, Felipe e Jonathan meteu o ombro e deu um passe com aquela parte do corpo para fazer o seu time avançar. Sim, com o ombro. Então, eles destacaram demais a atuação do Felipe e Jonathan aqui. Olhando nas redes sociais, a torcida do Santos estava enlouquecida com a atuação do Kaique. Vários memes falando que o Kaique colocou o Tevez no bolso, enfim. E, para os argentinos, em especial, o jornal Olé, o grande nome do Santos foi o Felipe e Jonathan. E também tivemos a repercussão da categoria de base do Santos, da importância dos meninos, que foi um jornalista, o Juan Telles. Ele disse o seguinte no Twitter. Assusta ver jogadores tão jovens no Santos jogando com tanta propriedade diante do Boca em um cenário de Libertadores. Aí ele fala das idades. Kaique, 17 anos, Ângelo, 16, Pirani, 19. Que mina de ouro tem o Santos? Talento recém saído da fábrica. E também tivemos o La Nostione falando da derrota do Boca para o Santos. O Boca perdeu por 1x0 contra o Santos no Brasil e se complica na Libertadores. A equipe de Russo caiu para a equipe de São Paulo e terminou em terceiro na tabela. E precisa vencer os dois jogos restantes para se classificar para as oitavas de final. Então, mais uma vez, a gente observa nos jornais argentinos a categoria de base do Santos sendo bastante exaltada. Na última goleada do Santos, por 5x0, os jornais argentinos também destacaram o próprio Vinícius Balheiro, o próprio Pirani, que fizeram grandes atuações. E o Santos, mais uma vez, sendo esse motivo aí de causar um certo espanto até para quem não acompanha de perto o trabalho, o desenvolvimento desses jogadores. E, de fato, foi uma partida interessante do Santos. Diferente do que a gente pensa quando a gente fala em Fernando Diniz, não tivemos mais posse de bola que o Boca. Porém, tivemos um nível de competitividade muito grande, que era o que a gente pedia. Eu sempre pedia aqui, pô, entra em dividida, pressiona o time adversário. O Santos foi muito mais compacto e também muito mais seguro defensivamente enfrentando o Boca. Não passamos tantos sustos defensivos, digamos assim. O João Paulo, muito seguro. Teve até uma saída estratégica que ele foi para abafar, para tentar tirar o ângulo do atacante do Boca. O próprio Kaique, que fez uma partida fenomenal, apenas 17 anos e demonstrando uma segurança muito impressionante. Lua Pérez também foi muito bem. Lucas Braga também teve uma atuação interessante. O próprio Felipe Jonathan, que foi bastante exaltado pelo jornal Olé. Então, o Santos conseguiu, de uma certa forma, mostrar o peso dessa camisa. Quando a gente fala que o Santos gosta de jogar Libertadores, é por conta disso. Até final de semana, a gente estava brigando contra o rebaixamento do Campeonato Paulista e agora essa resposta dentro de campo. Isso também demonstra o resultado do trabalho do Fernando Diniz. Acho que precisamos dar um voto de confiança para o treinador, que apenas um treinamento já mostrou resultado, como eu falei. Saiu o gol do Santos, jogada trabalhada. Agora o Santos terá um período importante de treinos. O Santos que está fora do Campeonato Paulista e isso pode ser bom. Por quê? Se o Santos estivesse jogando o Campeonato Paulista ainda, na quinta, sexta-feira, já teria outro jogo. E o Santos fez seis jogos em 15 dias com o time titular. Até mesmo ontem, o Ângelo saiu sentindo um pouco a panturrilha, dores na panturrilha. O próprio Kaique jogou depois de ter sofrido uma paulistinha no jogo contra o São Bento. A irmã dele até comentou no Twitter que ele foi para o jogo com dores e mesmo assim foi um dos principais nomes do Santos. Então, esse time pode sim render muito mais do que rendeu no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista foi um desastre em termos de logística, de preparação para saber qual time jogaria, qual time não jogaria. Saída de treinador, não inscrição do próprio Madson. Então, a gente consegue observar que esse time mais organizado pode render mais do que estava rendendo. Então, boa sorte para o Fernando Diniz. Ele que foi expulso de forma injusta. Sei que a gente vai olhar os programas esportivos e várias pessoas vão falar que o Fernando Diniz já foi expulso. Foi expulso de forma injusta. Não só o Fernando Diniz, mas também o Miguel Russo do Boca. Os dois não deveriam nem ter sido expulsos. Foi uma confusão que foi gerada pela péssima arbitragem. Ele que errou em dar um cartão amarelo para o Lucas Braga, sendo que quem tinha feito a falta era o Caio Jorge e deu toda aquela confusão. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Estou nas redes sociais, Instagram e Twitter, se quiser me acompanhar por lá, ficarei muito feliz. E se você é Santista, se inscreve aqui no canal. Todos os dias temos vídeos para a gente falar sobre Santo Futebol Clube. Principalmente agora, que estamos nesse período de mercado da bola. Jogadores que podem chegar ao Santos. Estamos ainda esperando a contratação de um diretor de futebol. E renovações, né? Tem várias novelas aí em andamento de renovações de jogadores. Então, para você ficar bem informado, já sabe, se inscreva aqui no canal. E também, se você puder, seja membro. A partir de 1,99 você consegue me ajudar a cada vez trazer mais conteúdos aqui sobre Santo Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.